Concurso Prefeitura de Indaial, Santa Catarina, Rodrigo Marcelo aqui, já chega dando like, inscreva-se no canal. Vamos lá, falar a respeito desse concurso, oportunidade muito boa, camuflada até, vale a pena você participar, chega a mais de conteúdo de qualidade. Bom, esse concurso está sendo organizado pela banca KLC. Atente-se quanto ao período das inscrições, tá legal? E também quanto à data da prova. Já vou aqui logo deixar até um alerta. Se a situação, né, que como está aí o país, né, vivendo essa crise sanitária, estiver do jeito que está, as provas poderão ser adiadas. Mas em tese serão a data, né, que está publicada lá no site, tá bom? Então acesse sempre o site da banca KLC pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Ó, oportunidade muito boa, auxiliar administrativo, é, bioquímico, top, cargo top, vai trabalhar 20 horas, tirar mais aí de 20 horas semanais, tá? Vai tirar aí mais de 3 mil reais. Tem pra enfermeiro, é, 4, né, vai tirar mais de 4 mil reais. É, tem pra bioquímico, né, eu falei mais de 3 mil reais. Enfermeiro, 4, mais de 4 mil reais. Médico geral também tá top, médico clínico geral 2, né, mais de 14 mil reais. Médico dermatologista, vai tirar um pouco mais de 3 mil reais. Psicólogo, psicólogo tá top também, vai trabalhar 20 horas semanais, vai tirar 3 mil e 83 reais, 87 reais e 68 centavos. Psicólogo, 3 mil e 87 e 68 centavos. Tem aqui, ó, técnico em enfermagem, vai tirar aí 2 mil e 16 e 29 centavos. É claro, você tem que se atentar aí quanto, é, aos requisitos dos cargos, né, auxiliar administrativo, somente ter aí diploma de conclusão de ensino médio, né, participe. É uma boa oportunidade, muito boa pra você participar. Tá legal? O digital tá em chute, está tranquilo pra estudar. E, ó, vou passar aqui pra você como passar nessa prova. Seguinte, ó, o que que você vai ter que estudar? Língua portuguesa, pra nível médio superior, matemática, nível médio somente, né, que vai cair, informática, nível médio, legislação municipal pra todos os cargos, legislação do SUS pra todos os cargos. Tá legal? Aí, o que que você faz? Pega o edital, copia cada tema que está aqui, joga no Google, pega caderno, seu caderno, né, pega a caneta, faça aí seu resumo, revise, faça questões. Ah, mas não tô encontrando as questões, muitas provas da Banca KLC. Não tem problema, pode baixar as provas da Banca Unesp, BFC, Instituto ACP, do Sebrasp, FCC. O importante é você praticar as questões. Tá legal? O edital está agradável, o edital está tranquilo, está muito favorável pra você estudar e passar nessa prova. Beleza? Até porque é uma oportunidade camuflada aqui. Muitos vão olhar assim, ah, só isso de vaga, não vou fazer não. Tá dando a vaga pra outro, está dando a vaga pra outro. Não fica olhando pra questão número de vaga, não. O que que você faz? Participe, o concurso público é um ativo trabalhando por você, é você pegar a experiência. Você passou nesse concurso, você vai fazendo outros, continua estudando, certo? Ah, não passei. A experiência adquirida que você, né, tiver aqui, seja ela positiva ou negativa, você vai aplicar pra outros concursos também, né? Uma hora a aprovação vai chegar, pode guardar isso, mas tem que estudar da forma certa, beleza? Aí, as disciplinas, eu recomendo você fazer ciclo de estudos, não ficar muito agarrado aí ou agarrada numa disciplina só. Estuda de duas a três por dia, né? Pega aí sua planilha, vá anotando todas as atividades que você fez relacionado à prova, né? A sua preparação e faça muitas questões exaustivamente. Utilize o site do QConcursos também. Se hoje eu sou servidor público é porque sempre utilizei o site do QConcursos. Tem que fazer questões. Faça muitas questões online. Faça questões exaustivamente. Exaustivamente até o conteúdo fixar, beleza? É assim que funciona, tá bom? É só isso, é bem tranquilo, o edital está suave, está leve, pra você estudar está agradável, só fazer acontecer, beleza? É isso aí que eu tenho pra dizer. Bons estudos, eu espero ter te ajudado. Os melhores materiais pra você estudar pro concurso de Indaial, Santa Catarina, link na descrição desse vídeo, os comentários, liberado para download. Corra lá e confira. Até a próxima, tchau.